O Senhor com Deus, não liga o que estou falando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos, o mesmo forte Em direção, a lua Em direção, a lua Em direção, a lua E levou no som O Cristo, nossas mãos Ao mesmo volante Em direção, a lua Em direção, a lua E levou no som